A tropa que financia o bonde dessas felinas Já liguei na tia cá, me mandei vir umas 10 meninas Aquelas que senta forte, tomando ciróque dentro do meu lado Sequência de block, block, vai jogando a tua por tranca Foi baforando o lance, no final da noite tu vai dizer que me ama Os guris saiu da RS pra te macetar no rio Vai sentar, concentra, a buceta no meu fuzil Vai sentar, concentra, a buceta no meu fuzil Eu tentei ficar só com você, mas o que eu posso fazer? Se eu amo a cachurrada mais do que eu amo você, então Senta na pica do chefe, rebola que eu sei que tu gosta Se tu ficar cansadinha, tu pode deixar que o pai te bota Hoje é só tapa na tua cara e suco na tua costela Hoje é só tapa na tua cara e suco na tua costela A tropa que financia o bonde dessas felinas Já liguei na tia cá, me mandei vir umas 10 meninas Aquelas que senta forte, tomando ciró aqui dentro do meu lado Sequência de block, block, vai jogando a tua por tranca Foi baforando o lance, no final da noite tu vai dizer que me ama Os guris saiu da RS pra te macetar no rio Vai sentar, concentra, a buceta no meu fuzil Vai sentar, concentra, a buceta no meu fuzil Eu tentei ficar só com você, faz o que eu posso fazer Se eu amo a cachurrada mais do que eu amo você DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas